Carlos, com a palavra. Muito obrigado, Macarena. Muito obrigado a todos os que ainda estão nos acompanhando depois desta longa semana, nesta hora da tecnologia, que de fato vai ser a meia hora da tecnologia, porque estamos fazendo eventos com menos horário do que os presenciais. Vamos ter uma apresentação a cargo do Guillermo Pereira, do Sancir do Zlachnik, que vai falar sobre o problema dos resolvers abertos do GNSS, e depois o conhecido da comunidade, Guillermo Cicileu, que vai falar na outra perna do Projeto Forte, que é o validador de RIPKI, ele vai falar da parte do fórum comunitário, e depois vou encerrar eu, mais do que com uma apresentação, com um estímulo à comunidade pelo IRR do Zlachnik. Então, Guillermo, sem mais introduções, e com a palavra. Eu não falei, mas temos dez minutos para cada apresentação. Obrigado, Carlos. Vou apresentar um projeto que estamos desenvolvendo com o CEDIA, a detecção de DNS com Open Resolvers, com IPv4 na região. Os objetivos do projeto é identificar os OR e IPv4 para conhecer o estado atual da região. Com isso, quando estejam identificados, então alertar e recomendar melhores, boas práticas para a comunidade e avaliar a efetividade dos canais de comunicação para ver qual deles é melhor para alertar os membros. Por que resolvemos fazê-los? Especialmente porque esses servidores de DNS abertos são usados para DOS e tem experiência de vídeo ISP e tem muitos ataques de negação de serviço que, além de ser outros ataques como NTP ou de outras formas, os botnets usam, no meio do ataque, usam esses Open Resolvers, acredito que para aumentar a altura de banda, para acrescentar mais IPs ao ataque, mas podemos visualizar esse tipo de ataques passando pelos DNS resolvers. um ataque de amplificação, por exemplo, ele pode consultar um Open Resolver, o que faz o DNS, ele aumenta o fator 4, essa consulta. Se a gente acrescentar as antenas de DNS resolvers abertos na América Latina, isso realmente vai afetar muito a vítima, porque é uma quantidade impressionante de tráfego, e se a gente acrescentar, além de um bot, os botnets, outros botnets que fazem essas consultas e as mulheres resolvers, é uma quantidade enorme de tráfego que vai afetar as vítimas. Então, aqui, trouxe este ataque, é um ataque novo, que foi publicado no mês de agosto, NXNS ataque, não tem NetServer ataque, é um atacante que adquire um servidor autoritativo, que é bastante barato de conseguir, ele usa os Open Resolvers, faz uma consulta no seu domínio, do seu servidor autoritativo, o servidor, o Open Resolver, desculpe, vai fazer um request ao seu servidor, o servidor, em vez de responder um IP, vai responder a delegação, a delegação à vítima, a delegação, desculpa, à vítima. Tem centenas de delegações, um servidor vítima, então, quando chegar, depois, então, da forma como foi criado o protocolo, vai mandar todas essas respostas, o servidor vítima, vai criar um excesso incrível de tráfego. Os pesquisadores, aqui fica o link, para que possam pesquisar, conseguiram fazer ataques de amplificação de milhares de vezes mais, em comparação com a consulta original, se acrescentássemos um monte de botinete, fazendo essas consultas, essas 1.600 vezes de amplificação, passa a ser enorme. Esse ataque tem mais variantes, eu não tenho tempo para explicá-las todas, mas aí vocês podem visualizar no site. Os pesquisadores alertaram várias instituições que tinham esses resolvers, como a Google, e também servidores como o Bind. Já foi corrigido, não é preciso atualizar, já foi corrigido. Eu vou mostrar algumas estatísticas gerais, que é da Shadow Server, que é uma organização que está voltada para pesquisar vulnerabilidades, muitas vulnerabilidades que existem na internet, uma delas são os open resolvers abertos. Se a gente for para estatísticas, no Shadow Server, tem em torno de 2 milhões, mais de 2 milhões de servidores no mundo. Aqui a gente visualiza as estatísticas para a América Latina, são bastante próximas os números que nós obtivemos. As médias são de todo esse número de IPs abertos. E os avanços desse projeto o que a gente fez foi identificar os open resolvers na região da América Latina. Quando identificamos os servidores, a gente alertou os afetados e recomendamos as boas práticas para resolvê-los. Convidamos para o nosso site, e aqui tem um link para que possam visualizar o projeto. Esses são os resultados preliminares. É um projeto ainda ativo, ainda não concluímos. Essa foi a primeira identificação, sem contar o México e o Brasil. encontramos 36 mil open resolvers na região. Se acrescentarmos o México e o Brasil, sobe para 50, 60 mil open resolvers. Depois de alertar os afetados, conseguimos reduzir em 40% de IPs abertos. ainda resta concluir o projeto. Quanto mais vamos conseguir que se reduza para fazer a comunicação com a comunidade, fizemos três formas de contato. Escolhemos das cinco organizações mais afetadas, procuramos um contato direto, não tão geral. entramos em contato com eles e conseguimos reduzir em 43%. Encaminhamos um e-mail assim geral para três, quatro países mais atingidos. Por um e-mail geral que tem no RDAB, também caiu em 43% o número de IPs afetados. E o resto a gente fez pelo Milaknik e houve uma redução em 36% dos IPs afetados, atingidos. Algumas considerações dos alertados, apenas 3% respondeu por e-mail. Pelo Milaknik, não houve feedback se eles receberam o módulo ou não de segurança. Dos e-mails, assim, usados assim, mais direto, pelo RDAB, houve 10% de respostas. Não tínhamos levado em conta todas as soluções dos e-mails usados por RDAB. Como falava, teve 10% que voltaram para trás, pois os e-mails não existem, as caixas de correio estão cheias. um dos grandes problemas que encontramos foi que tem centenas de CPs vulneráveis, com muitos dispositivos entregues aos clientes que são vulneráveis. Alguns ISPs fecharam o firewall geral, as consultas de fora da internet foram fechadas e daram uma atualização de firewall ao provedor, outro ISP. A gente mandou uma consulta massiva para todos os ISPs. Aqui eu deixo um projeto do ano passado, maio do ano passado, para as boas práticas e trato um pouco sobre os open resolvers, os CPS, que deveriam fechar as portas, verificar que as portas não venham abertas de fábrica. Em geral, o encaminhamento de e-mails massivos foi a melhor solução. A avaliação final, a gente vai fazer uma interação de detecção, voltar a nos comunicar com os afetados e vamos fazer um relatório que vai ser compartilhado com a comunidade em novembro. Obrigado. Excelente, Guilherme. Muito bem com o tempo. Temos ainda um minuto para uma pergunta. Se não houver perguntas, eu queria referir para esclarecer uma terminologia que talvez nem todos entendam. O Open Resolver é um servidor DNS que faz a solução sem filtrar a origem. Não é uma boa prática. De fato, é uma prática muito ruim que deveria ser evitada. Por enquanto, não temos perguntas. Talvez possam fazer no final. Então, agora, vamos com o outro, Guilherme. Guilherme Sicileu. Com a palavra. Obrigado, Carlos. Vou colocar minha apresentação. Eu queria apresentar brevemente o monitoramento forte que, como referiu o Carlos, faz parte do projeto forte que não... Uma parte que não analisamos tanto do projeto forte, que ele tem um validador, que faz um relatório de incidentes de segurança, e a gente terminou de desenvolver esse projeto neste ano, e é uma ferramenta para verificar o estado da implementação de RPKI, incidentes de roteamento na região. O monitoramento forte está baseado principalmente na análise das tabelas de BGP globais que a gente pega dos VALVUs e do RIPRIs, mas sem os DANs, mas os updates em tempo real, e contrastar essas atualizações de BGP com informações de RPKI usando os validadores forte e Routinator, informações dos IRRs, que são o RDB e o RIP, que são os que estamos usando, e dados de registro do LACNIC e a RIO. Com essas informações cruzadas, a gente pode determinar questões de cobertura por ROOS, os updates de BGP, atualizações de BGP que têm a validade dessas atualizações, os anúncios de BGP que circulam nas tabelas globais de BGP, qual é a cobertura por ROOS, a validade do CNPKI, classificação por país, detecção de anomalias nas informações de roteamento. Como o tempo é curto, vou mostrar brevemente os slides, mas eu queria, como são muitos slides, mas eu queria disponibilizá-los caso vocês queiram olhar mais tarde. Quanto à implementação de RPKI, por exemplo, sempre temos todas as informações, tanto para IPv4 como para IPv6 separadas, podemos visualizar a implementação de RPKI para prefixos IPv4 e IPv6 na região, essa é a cobertura por ROOS com base nas tabelas de BGP, essa é a evolução de IPv4, neste caso é o Brasil, que a gente visualiza claramente quando começou a implementar em RPKI no último ano. A mesma coisa pode ser visualizada em IPv6, quanto à validação, temos também esse tipo de informações que a gente pode visualizar em mapas que possibilitam comparar graficamente a implementação e, neste caso, a quantidade de prefixos válidos em IPv4 e IPv6 comparados por países e, aí, podemos ver que os países mais escuros são os que têm uma maior percentagem de prefixos válidos do que o total. Depois, temos informações sobre possíveis requestos de rotas. Vou fazer uma pequena pausa aqui, me deter um pouco nisso, porque isso vocês não vão ver em outro site. E aqui, no Projeto Forte, levamos em conta não apenas informações de RPKI, mas também os IRRs. Então, podemos ter análises diferentes das atualizações classificadas com base a validade conforme o RPKI ou, se não forem válidos pelo RPKI, podemos distinguir aqueles que, do ponto de vista do registro em IRRs, estão certos, só são anúncios que respondem a um registro certo no IRR ou que não estão certos, não são corretos para o IRR e depois os que não conseguem ser encontrados. Então, temos várias classificações. Tem RPKI válido, os que são inválidos, os não found, não found, temos, do ponto de vista do IRR, válido ou inválido, ou não found, também. Essas são as cores. Isso pode ser visualizado em maior detalhe mais adiante. aqui tem um slide que fala sobre os possíveis, mostra os possíveis sequestros de rotas entre vítimas e culpados dos sequestros. Quando tem sequestros de rotas, tem uma organização que é vítima e outra que é culpada. Neste caso, os culpados, vemos que tem muitos em outras partes do mundo. temos aqui um detalhamento sobre por que consideramos uma coisa como possível sequestro de rota e muitas vezes são ações de ruas que não são correspondentes com o anúncio. Pode ser que tenha sido criado de forma errada, mas está indo contra o que estamos falando sobre a publicação do BGP. Estamos falando que tem que cumprir uma determinada coisa com algumas normas. Pode ser um hijack ou pode ser um erro, mas em todo caso está errado. Também temos uma novidade que colocamos uma análise sobre infraestrutura crítica. O que tomamos por enquanto por infraestrutura crítica são os domínios do CC, TLDs, os domínios de cada país e aí analisamos os name servers e quais poderiam estar tendo problemas do ponto de vista das ruas. Aqui temos um detalhamento onde consta o dia que ocorreu esse anúncio, qual foi o prefixo, o sistema autônomo de origem e o problema detectado. Como questões como extras, temos a possibilidade de um relatório mensal, podem se cadastrar para receber, assiná-lo, para receber via e-mail e com isso vocês recebem todas as informações e finalmente e finalmente tem relatórios técnicos que eu deixo para vocês visualizarem especificando um prefixo concreto com o sistema autônomo que dá informações sobre isso. e com isso vou concluir convido para que visitem o site e tem novas funcionalidades e vejam as informações para a tomada de decisões que é uma característica deste site do monitoramento forte do projeto era que queríamos que tivesse tanto um aspecto técnico quanto aspectos que pudessem ser analisados por pessoas não técnicas, sem formação técnica, tomadores de decisões, outros atores que pudessem contribuir para a implementação de RPKI que não necessariamente precisam ser técnicos das organizações. É isso tudo, muito obrigado, aqui são os links se quiserem pesquisar um pouco mais, não sei se alguém tem algumas perguntas, talvez eu continuo agora e fazemos as perguntas depois, então por favor preste atenção se tem perguntas. Obrigada. queria agarrar de uma coisa que disse o Guillermo reciém que tem a ver com a tomada de decisões. Várias vezes durante a semana falamos sobre coisas como, por exemplo, para criar seus ruas tem que conhecer a sua política de roteamento, tem que saber várias coisas, é importante saber certas informações. Há fontes de informação públicas, como, por exemplo, o site da Inforredes foi apresentado nesses dias, o formulário apresentado recentemente, também há muitas iniciativas de LACNIC e de outros rios e de outras organizações para que vocês tenham informações para tomar, que sirvam para tomar decisões operacionais informadas. Agora, eu vou terminar, como eu dizia, com a palestra final da tarde, apresentação final da tarde, que é sobre o IRR. Já foi apresentado, pelo menos, em duas oportunidades, durante o LACNIC, então, vou fazer apenas uma revisão breve dos IRRs. Vocês sabem que os IRRs baseiam numa linguagem conhecida como RPSL, Routing Policy Specification Language, que serve para expressar políticas de roteamento, que é uma política de roteamento conhecer a partir de que sistemas autônomos originam uma rota até coisas muito mais complicadas, com quem fazem peering, que prefixos se aceitam de um AS, que prefixos deixam passar a outro AS, e por que se faz isso? Se vocês podem informar sobre as suas políticas de roteamento aos outros AS que estão na internet, esses AS podem construir seus filtros nos seus roteadores para aceitar o que devem aceitar e nada mais. Essa linguagem tem uma sintaxe que é um pouco complicada, um pouco antiga, que é baseada em determinadas IRRs, que seja bastante antigas. Hoje em dia estamos pelo número 8000 da RPC. Teve seu momento de glória há muitos anos atrás, mas já não. E agora tem uma espécie de revival, está sendo revivido, porque nós aprendemos a partir de experiências com o RPKI como usar melhor o IRR. O que é o IRR? podem fazer consultas como essas, por exemplo, há objetos, objeto ao NUM, que está vinculada a um sistema autônomo. Representa informação vinculada a um sistema autônomo. Informação vinculada a um sistema autônomo ou informação vinculada a uma rota. Aqui vocês têm uma coisa que coincide com a outra, vocês sabem, pergunta um IRR por esse prefixo, ele diz que está contido num objeto Brout, que é esse daqui, originado por esse sistema autônomo, e vocês podem consultar o AS, então, lá, e sabem qual é o sistema autônomo que o mantém, etc. Há ferramentas que permitem configurar filtros automaticamente a partir das informações desses IRRs. IRR do LACNIC, como é um IRR criado nesta segunda era, digamos, dos IRRs, ele nasceu de uma forma diferente. Nós não fizemos, uma implementação completa de RCPL, porque, RPSL, porque isso é muito complicado. Então, isso de aprender a usar uma linguagem melhor nos deu a ideia de que podemos aproveitar com um conjunto mais limitado de atributos, podemos conseguir 70%, 80% do benefício de um IRR. Isso não quer dizer que isso vai continuar evoluindo no futuro, mas, para começar, quisemos começar com o que resolve a maioria dos problemas. Então, os objetos de RPSL que temos no IRR, e no LACNIC, temos esses seis, Route, Route 6, Autonome, Personal Set, e Mantainer. O que importa é que nós já temos muitas informações, temos o bloco de dados de registro, onde estão os dados, quem mantém, quem administra os contatos, são uma série de objetos que podemos sintetizar para vocês, sim, que vocês tenham que criá-los. Então, alguns podem ser sintetizados, qual é o Mantainer, mas são o Mantainer. Route e Route 6, nós podemos sintetizar a partir da informação de RPKI, de fato, para nós, o objeto Route e o Roa, são mais ou menos a mesma coisa. Consideramos que seria uma muito válida decisão de desenho ter duas fontes diferentes, ou seja, carregar uma coisa como Route e outra IRPKI. Por quê? Porque temos duas fontes que no final terminam dizendo coisas diferentes. O único objeto que não podemos sintetizar para vocês, por vocês, mas não vai ser usado por todos, aqueles que usarem vão apreciar muito, é o AS7. O AS7, sim, depende de quem são os clientes, os downstreams de vocês, se vocês têm que criar um AS7, aqueles que sabem são vocês como operadoras e nós não podemos nos meter aí. Queria mostrar esse gráfico, é uma contagem de objetos que estão criados no IRPKI dos últimos 30 dias. Vejam como vieram, como cresceram. Aqui dá para notar que é uma evolução bem clara, vejam esses dois pulos enormes, eu fiquei muito surpreso nesse último mês, de organizações que criaram muitos objetos, um montão de objetos, a maior parte são ruas, mas também há AS7 que vão aparecendo aos poucos. eu não tenho isso aqui, mas o IRP começou com dois mil e poucos objetos e em 60 dias cresceu mais de 100%. Ainda estamos longe de chegar a que seja usado por todos os associados. Próximos passos, o mirroring. Estamos trabalhando no mundo, no nosso mundo, o mundo do mirroring é muito importante. Pode haver tantos RPSLs que o consumam, mas precisam, mas eles não sabem quais são todas as fontes, mas eles consomem o mirror central, por exemplo, RAD-B ou NTT. Então, os objetos de source, do LACNIC, estamos tentando que eles sejam espelhados por RAD-DB ou por NTT. Isso, no entanto, não é suficiente, precisamos da ajuda de vocês porque precisamos de maior difusão entre as operadoras da região. Vocês, como operadoras da região, todo o esforço que puderem fazer conversando com seus carriers para que aceitem a source, o LACNIC, vai ser um trabalho que vamos todos nos beneficiar como comunidade daqui até o próximo ano. Há um que eu marquei e amarelo porque precisamos ouvir vocês. Precisamos suportar novos objetos e atributos? Eu calculo porque sim, mas não sabemos nem quais nem porquê. Esses casos remanescentes de uso, não sabemos bem quais são e precisamos conhecer mais detalhadamente a operação diária de muitos de vocês. Eu já recebi alguns comentários, especialmente dos amigos do LACNIC, na voz do Hernan, por meio do Hernan, de alguns atributos específicos que seriam importantes, cuja inclusão seria importante. Mas essa consulta é importante que seja feita a todos, a todo o universo de colaboradores. Precisamos ouvir de vocês. Vocês querem fazer mirroring com o NRTM diretamente da gente? O que podemos fazer para que vocês possam aproveitar melhor essa informação? Vocês, especialmente. Que objetos e atributos adicionais, algo que nós consideramos fundamental, vocês consideram necessários? não só quais são os casos de uso que vocês têm que resolver, mas, e por tudo isso, não tenham nenhum receio de me escrever diretamente, ou se quiserem um público mais amplo dentro do LACNIC, escrevam a tecnologia lacnic.net. E falem com seus carriers também, sobre o Source LACNIC. Essa seria a minha mensagem, essa foi a minha apresentação, aqui a minha... E para nós, falar sobre tudo isso vai permitir que, e aplicar especificamente, vai permitir a melhora em muitos sentidos. Vejo que temos uma pergunta, é justamente reparar, para mim, Maxwell pergunta, o uso do IRR do LACNIC, tem custo? É muito boa essa pergunta, o IRR do LACNIC, como o resto dos serviços, como o RPKI, o DNS reverso, não tem um custo próprio, está associado ao fato de ser membro do LACNIC, mas não um custo separado. No caso do México, infelizmente, nós estamos coordenando como o NIC México, como vai ser o acesso dos sócios associados do México, ao IRR do LACNIC. Isso faz parte do trabalho que temos que fazer nos próximos meses. Faltam 55 segundos. Muito bem. Acho que podemos ir terminando. já posso passar a palavra ao Oscar. Obrigado. para a palavra. Obrigado. 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 Obrigado.